Fala aí, aqui é o Dumbos e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez um vídeo de GTA, sim um vídeo de GTA Eu tô postando GTA no canal, mas dependendo do feedback desse vídeo, não sei se eu vou postar mais Vocês digam no comentário se vocês querem mais, aí obviamente não vai ser o foco do canal Esse modo que a gente tava jogando era tipo o Michael Mars, se você já jogou o Michael Mars você sabe como é Tipo, tem um cara com uma arma que ele vai matando quem ele vê e o resto tem que tudo fugir E quando acaba o tempo, o quem tá fugindo ganha a arma e daí quem matar ele vira o Michael Mars Mas enfim, fiquem com o vídeo aí, ficou bem engraçado e eu decidi postar O controle tá vibrando O controle fica vibrando é porque o pegador tá perto Fudeu, meu controle tá vibrando Não, o meu também, mas é tipo se ele começa a vibrar muito Nossa, já me deu desespero aqui E tapou O que que passou ali? Quem passou ali? É verde Quem que era? Ah, velho, eu vou me assustar, eu tô ouvindo, meu Véi, passou um cara de verde na minha frente, mano Só que ele não me viu Ah, filhão, é o Bruno então Ele não me viu, o cego da porra Ô Bruno, você não me viu mesmo? Não, pior que não Caraca, mano Eu passei na sua frente Ah, e só pra lembrar Quando aquele tempo ali acabar A gente que vai caçar o Bruno A gente vai ganhar arco ou a gente vai bater ele? A gente ganha 12 Só que o Bruno continua com a 12 dele Ah Ai, mano Ah Ih, rapaz Já foi Eu tinha vencido não, Breno? Eu tinha Ah, não Agora eu não sei Achou que eu não venho Vai, 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 vai Eu tinha ficado escondido Meu filho, tá a punta Mais um Aí E agora? Opa Matar o Pegador Tá quase, hein, Breno Tá quase, hein, Breno Achou, Breno Caraca Nossa Nego me deu o prefire ali, mano Que que é isso? Caraca Na moral, eu vou falar pra vocês Esses nossos personagens que me dão medo, mano Uma cara de dor Uma máscara Ah, então Acho que eu sei o andar que o Bruno Acho que eu sei o andar que o Bruno Spawna Não é no mesmo Não é no mesmo É, rapaz Ih, rapaz O Bruno tá vindo, rapaziada O Bruno tá vindo Ah, meu Deus Eu não sei onde ele me esconder Eu não conheço o mapa Fodeu Ai, ai, não Eleviou alguém Eleviou alguém Que pariu Eu olhei pra escada Cê tava subindo Eu falei Ai, meu Deus Eu tô Eu não sei onde me esconder Ah, aqui é muito óbvio Mas esse povo Se vier aqui, meu Não, não Aqui é muito óbvio Ele não me vê, é cego Ah, tá Você me achou na sorte Ou você achou Ué, você na sorte Tá procurando Tava procurando Você veio direto, pô Na onde eu tava Fiz que eu me visto de novo Ah, gada Você tá sem comer O Double só pode estar aqui, mano Tô procurando Como é que corre Como é que corre Eu não sei Você não viu o Fado, mano? Não Não? Ele tá em choque também Por isso Ah, tá Aí é muito óbvio Eu tô ligado Mas é por isso mesmo Tá engraçado Ah, não É possível Eu falei, Danilo Eu falei, cara Aí mesmo, Breno Achou, Breno Não fala onde tá, né, cara Achou, Breno Tá quase Eu tô bem perto Ué Eu tô em cima Eu tô em cima Não, ele tá mais ou menos Ele tá mais ou menos Só tá em você Agora ele tá perto Agora não vai falar nada Acredito que ele tá mais perto É muito sério Eu falei, cara O lugar, óbvio, é o melhor Não aparece, mano Não aparece Tô falando Acabou? Era dois anos Ah, não Tem a terceira Oxi, terceira rodada Oxi Eu virei o Gatumia Eu virei o Gatumia, cara Virei o Gatumia, cara Virei o Gatumia Ó, eu vou mostrar uma tática pra você, ó Quem tá aqui comigo É eu Ó Quando o Fábio aparecer ali, ó Nós pula Os caras vão se matar, velho Porra, é Vai ser daqui de baixo, ó Ficou Olha ele ali Aí, cuzão Tô te vendo, cuzão Tiro, tiro Caralho Fugiu mesmo Caralho Eu tô falando Essa é a Tati Como é que vocês fugiram, mano? O que é essa, velho? Ó, pode Vocês foram, mano? Caralho Como assim? Tem que eu entrar em algum lugar aqui? Essas portas, elas abrem? Entra aqui, entra aqui Entra aqui Vamos ficar tudo É Pera, tem gente aqui Já tem Ih, rapaz Ah, foda Aqui também Ó, que é tudo Ó Para Tô perto já Tô chegando mais perto Liga isso aí Onde você estou Opa Eu vi uma lanterna Só que eu não sei Eita, porra Eu traguei na porta Eu vi o cuzão indo embora aqui também Eu não sei por onde que ele foi Oi, Bergui Ah, me dá um põe aqui Não dá, não dá não Rolinho Fica encostado ali Acho que é melhor Eu tô ouvindo o bagulho aí Eu ia ver se você passava reto pra eu coronhar você Sobrou o Danilo, mano Ele vai vibrar Ó, eu tô ouvindo alguém trotando Danilo tá correndo como se não houvesse amanhã Eu tô ouvindo alguém trotando, mano Mas eu não sei aonde Eita, porra Só dá pra ver o vulto preto passando ali, cara Ao contrário, ao contrário Ao contrário O que foi isso, cara? Nossa Meu Deus Ah, velho O cara me dibrou, velho Porra Que merda Ai, eu tô sendo caçado Meu cuzão Porra que ele tá com uma arma? Ah, o Danilo deve estar miradão em algum lugar Ai Olha o momento de suspense Então, a música de suspense já aumentou Eu viro que... Ah, eu tô ouvindo, mas eu não sei aonde Caralho Ah, ele tá em cima Cusão Cusão Só que é onde fica a escada... Opa Epa 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 Vasilão morrecendo Acho que é isso, cara Do lado esquerdo aí Ele deve estar mirado, mano Cusão da porra Deve estar mirado Se eu não me engano, tem outra escada Cadê o fogo? Aí tá doido Ah, caralho Eu não tava conseguindo mirar Caralho, eu ganhei 22 mil Epa